E aí galera, aqui quem fala é o Deathweaver trazendo pra vocês mais um guia de Guild Wars 2. Dessa vez um guia simples, porém um guia extremamente útil. Muitos ao criar o seu primeiro personagem no Guild Wars 2 se deparam com uma grande dúvida. Qual é a classe mais indicada pra jogar? E é justamente por isso que eu resolvi criar esse vídeo. Pra ajudar quem tá começando e também tirar a maioria das dúvidas na diferença entre as classes no Guild Wars 2. Uma coisa que você deve ter em mente é que no Guild Wars 2 a sua forma de jogar não fica limitada pelas classes. Na verdade é você quem vai ditar como é que você vai jogar com o seu personagem. Se vai ser de longe, de perto, focado em dano direto ou em conditions. Enfim, existem várias, várias, várias formas de você jogar com a mesma classe. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e resumir as diferenças entre cada uma das classes no Guild Wars 2. Então, começamos com o Warrior. Ele é considerado uma das classes mais fáceis de você começar a jogar no Guild Wars 2. Os Warriors são os guerreiros que usam armaduras pesadas e geralmente são a linha de frente nas batalhas. Além de ter uma das maiores defesas do jogo, contam com uma enorme variedade de armas pra poder customizar a sua forma de jogar. E também inúmeras habilidades pra aumentar sua força e partir pra cima dos adversários. O seu recurso especial se chama Adrenaline e é obtido toda vez que o Warrior ataca os seus alvos. A barra de Adrenaline pode ser utilizada dependendo da arma que o Warrior esteja usando. E quanto mais Adrenaline você tiver, mais forte e efetivo será esse ataque. Indiscutivelmente, os Warriors são os melhores em termos de dano bruto. Então, se você gosta de números grandes aparecendo na tela, o Warrior com certeza vai ser a opção mais indicada pra você. Além disso, a classe tem uma grande variedade de armas pro jogador escolher. Isso vai impactar completamente no estilo do jogo e permite que o jogador tenha uma liberdade sem igual pra mudar a forma que joga com seu personagem. Outro ponto importante é que os Warriors não são brilhantes apenas na quesito solo, mas também ótimos pra se ter no time. Ao usarem seus shouts e banners, eles podem ajudar a aumentar o dano do grupo inteiro. Primeiro, as specs do Warrior são Strength, Arms, Defense, Tactics, Discipline e Berserker. Essa é exclusiva por Hurt of Thorns. Temos também o Spellbreaker, que é exclusiva pra expansão Path of Fire. Falando agora dos Guardians, eles são os conhecidos paladinos da maioria dos MMORPGs. Podem lutar tanto com armas quanto com magia simultaneamente. A sua especialização são os bons tanto em si mesmos quanto nos seus aliados. Porém, não perdem em nada quando o assunto é combate direto. Pra trabalhar com o sistema de bons, o Guardian tem uma mecânica específica chamada Virtue. As Virtue estão sempre ativas trabalhando ao favor do Guardian. Porém, esse pode ativá-las quando achar necessário, fazendo aí algum efeito específico. Os Virtue permitem que o Guardian tenha uma recuperação de vida constante ou mesmo bloqueia em ataques. Outro ponto legal dos Guardians é que eles são ótimos em combate direto. O ponto forte dos Guardians é, na verdade, com relação aos bons. Eles são ótimos tanto em se autobufar quanto em buffar aliados ao redor, se tornando uma ótima classe pra se jogar em grupo. Além disso, os Guardians têm uma característica extra, que é com relação à habilidade Shield of Absertion, que tem como fidelidade prever e evitar dano tanto no Guardian quanto nos seus aliados. As specs do Guardian são Zill, Radiance, Valor, Honor, Virtues, Dragon Hunter, que é exclusivo da expansão Heart of Thorns, e o Firebrand, que é exclusivo da expansão Path of Fire. Pulando agora pro Ranger, essa classe é o famoso Palpa Toda Obra, com armas e habilidades que ajudam os jogadores a se adaptar a qualquer situação. Rangers podem lutar a curta, média ou longa distância, dependendo da arma que escolham. Ao equipar adagas, o Ranger pode lutar a curta distância com ataques rápidos e ter um ótimo arranque. Equipando uma espada de duas mãos, os Rangers podem se manter a curta distância, só que jogando muito mais dano no alvo com suas poderosas espadadas. Além disso, se achar necessário, o Ranger também pode equipar um Short Bow e atacar a média distância, com golpes extremamente rápidos e ágeis. Ou quem sabe, se você quiser sacrificar a velocidade por dano, você pode equipar um Long Bow e ter a maior distância possível e atacar muito forte os seus alvos. Além dessa ótima versatilidade, os Rangers contam com um animal que irá acompanhá-lo e ajudá-lo nas lutas, podendo ter um bicho ativo por vez e a possibilidade de trocar rapidamente para outro. Assim como o Ranger, os seus animais também terão habilidades específicas. O animal que acompanha o Ranger tem diversas finalidades, podendo ser útil tanto em forma de dano direto, ou também como cura ou quem sabe, removedor de conditions ou mesmo CC e assim por diante. As specs do Ranger são Marksman's Ship, Skirmachine, Wilder, Survival, Nature Magic, Beast Mastery, Druid, exclusiva essa para a expansão Heart of Thorns, e o Soul Beast, exclusiva para a expansão Path of Fire. Thief é a clássica classe do ladrão e assassino, contando com uma abertura extremamente forte, ótima mobilidade e também ótima saída. Os Thiefs são mestres de entrar e sair de combate, sem duplo sentido, tá bom? Batendo muito forte no seu alvo e aproveitando todas as oportunidades disponíveis. Diferente de outras classes, os Thiefs têm várias mecânicas específicas, entre elas o Steel. Ao ativar o Steel, o Thiefs teleporta para perto do alvo e rouba uma habilidade dele, que vai ser determinada pelo tipo de criatura ou então classe que foi roubada. Outra singularidade do Thiefs é que ele não possui sistema de cooldown das suas habilidades, o que pode ser um pouquinho estranho para muitos novatos na classe. Para manter a ordem, o Thief gasta o recurso Initiative para poder usar as suas habilidades. A classe conta com diversas habilidades de mobilidade, que permitem que o jogador se mantenha em cima do alvo, atacando sempre, ou então consiga escapar facilmente de batalha. E é claro, o óbvio também deve ser dito. A invisibilidade é um ponto muito positivo para os Thiefs, já que o jogador vai ter sempre a iniciativa na luta. Sempre será o Thief que irá abrir a luta e não o contrário. As specs do Thiefs são Engineer no Guild Wars 2 é uma classe bem diferente quando se comparada a outras em outros MMORPGs. Apesar de não ter tanta variedade de armas comparada a outras classes, o Engineer conta com um kit de utilidades muito interessante, e vai desde granadas até um lança-chamas. A mecânica de luta única que os Engineers possuem é o seu cinto de ferramentas. Em vez de equipar uma única habilidade de cura ou utilidade para cada slot, os Engineers podem equipar um par de habilidades, sendo uma equipada nos slots normalmente e outra no cinto de ferramentas. O Engineer tem acesso a um absurdo número de bons e habilidades de suporte. Eles também são uma das classes mais efetivas em acumular conditions no alvo. Apesar dos Engineers terem apenas 3 combinações de armas, as suas weapon kits mudam a sua arma atual quando ativadas, trocando uma habilidade de utilidade em até 5 habilidades diferentes. Você pode trocar entre weapon kits livremente, já que não tem um cooldown para troca, como tem em armas convencionais. As specs do Engineer são Explosives, Firearms, Inventions, Alchemy, Tools, Scrapper exclusiva para a expansão Heart of Thorns, e Wallace Smith exclusiva para a expansão Path of Fire. À primeira vista, você pode pensar que a classe Elementalist é a típica classe mago do jogo, que fica parada castando suas magias e esperando o alvo morrer. Porém, se você for jogar de Elementalist com esse pensamento, você definitivamente não vai se dar bem, e é bem provável que você fique frustrado. Elementalist é uma das classes mais complexas do Guild Wars 2, junto com o Engineer. Diferente de muitas classes, o Elementalist apenas pode usar um set de armas por vez, sem a possibilidade de trocá-las durante a luta. Entretanto, a classe conta com quatro elementos, fogo, água, vento e terra. Cada elemento traz consigo cinco novas habilidades, totalizando 20 habilidades ao todo, sem contar com as habilidades de um slot de cura e utilidade. Cada elemento também tem uma determinada função. Por exemplo, enquanto que a terra é mais usada para sangramento no alvo e também melhorar a sua própria defesa, o vento vai ajudar no dano concentrado e também na velocidade de movimento. Outro ponto a ser falado é que o Elementalist está constantemente trocando de elementos. O combo de habilidades de diferentes elementos é algo característico dos Elementalists e é muito recompensador caso seja dominado. As specs do Elementalist são Fire, Air, Water, Earth, Arcane, Tempest, exclusiva para a expansão Heart of Thorns e Weaver, exclusiva para a expansão Path of Fire. Necromancer é a classe mais próxima do que temos no arquétipo do bruxo dos clássicos MMORPGs. A classe conta com uma larga e versátil gama de habilidades para poder pressionar o seu alvo, tendo um estilo de jogo bem característico desse tipo de classe. Além disso, ela também conta com uma mecânica muito curiosa chamada Death Shroud, que quando usada fornece ao Necromancer uma barra nova de habilidades e também funciona como uma segunda barra de vida. A Life Force, como é chamada a barra de vida do Death Shroud, vai se enchendo quanto mais criaturas ou jogadores morrerem perto do Necromancer, ou então quando ele usar algumas habilidades específicas. Ao ativar o Death Shroud, mesmo que o jogador não receba dano, a sua Life Force vai aos poucos decaindo, chegando em zero ou a outra forma do Necromancer normal. Graças ao Death Shroud, o Necromancer possui muita sobrevivência, já que vai ter duas barras de vida e também pode usar habilidades de controle para poder escapar de situações de risco. Essa é uma das classes com maior diversidade de builds que funcionam no jogo atualmente. Existem leis de Necromancers voltado para dano em Conditions, ou seja, dano por tempo, como também Necromancers focado em cura e suporte a aliados. Conditions é praticamente o meta atual, e os Necromancers são considerados a melhor classe para Conditions no Guild Wars 2. As specs do Necromancers são Soul Reaping, Spites, Curses, Death Magic, Blood Magic, Reaper exclusiva para a expansão Heart of Thorns, e o Scourge exclusiva para a expansão Path of Fire. Mesmer é uma classe única no Guild Wars 2. Você não vai encontrar em outros jogos do gênero. Especializado em manipular inimigos e combater as estratégias dos oponentes, um bom Mesmer sempre vai gerar ódio e raiva nos seus adversários. Os Mesmers são especialistas em criação de ilusões para tanto confundir como também dar dano nos seus alvos. As suas cópias são visivelmente idênticas ao Mesmer, e podem ser de dois tipos diferentes. Clones que apenas se assemelham ao seu criador, e são mais usados para confundir aliados, e os fantasmas que são mais transparentes que os clones, e possuem ataques mais poderosos para ajudar no dano total do Mesmer. A classe possui uma tonelada de ferramentas úteis, incluindo a criação de portais para os aliados chegarem mais rápido, deixar seus aliados invisíveis, criar distrações e muito mais. Sendo o Mesmer, você que ditará as regras da luta contra o seu oponente. Poderá desde destacar Confusion para punir o seu alvo de usabilidades, ou então bloquear os ataques dele, ou quem sabe fazê-lo atacar suas ilusões. As specs do Mesmer são Domination, Dueling, Caos, Inspiration, Illusions, Chronomancer, que é exclusiva da expansão Heart of Thorns, e o Mirage, que é exclusiva da expansão Path of Fire. Pulando agora para o Ravenance, essa é a única classe que você precisa comprar a expansão Heart of Thorns para você poder jogar. Todas as outras podem ser acessadas pelo jogo grátis. O Ravenance pode canalizar as névoas para invocar os poderes de certas figuras lendárias do passado, podendo ter até duas Legendary Stances equipadas. Ao canalizar essa energia, as habilidades do Ravenance são modificadas, abrindo um leque enorme de formas diferentes para você jogar com a classe. Com a Stance do Assassino, o Ravenance ganha muita mobilidade, permitindo uma função de dano mais direcionada e ágil. Com a Stance do Demônio, o Ravenance ganha controle nas Conditions, retirando dos aliados e colocando nos inimigos. Com a Stance do Dragão, o Ravenance ganha acesso a um vasto leque de boons que podem ser usados para o grupo todo. Há também a Stance do Anão, do Sentaro e também do Renegado. As specs do Ravenance são Devastation, Corruption, Retribution, Salvation, Invocation, Herald e Renegade, sendo essa a última exclusiva da expansão Path of Fire. Enfim, caras, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo e também deixar um comentário aí embaixo que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada. Eu vou ficando por aqui, deixando-vos de uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho